Barbie Vou jogar o jogo da Barbie, galera Eu não posso morrer O Marco Velho O Marco Velho pode entrar no 1F e matar todo mundo Tá bom? O Marco Velho pode matar quem ele quiser, mas eu Você da Infinity aí, você Você não pode matar ninguém, irmão Tá bom? Tá beleza? Tá tranquilo aí, pessoal? Que, ô, você é um babaca, eu te odeio Eu te odeio, cara, você é um grande babaca Seu grande babaca, que você mata Todo mundo, a tua guilde é uma Merda, irmão, essa sua guilde aí Velho, essa Infinity Não presta, pessoal, essa Infinity Essa Infinity é coisa de Trouxa Essa Infinity não presta E aí, chat? Que porra é essa aí? Ai, vai, vai